Escovar os dentes com a torneira aberta, 80 litros de água jogados fora sem você perceber. Lavar o carro com a mangueira, até 380 litros. Um banho mais demorado, 10 litros por minuto. Uma torneira que você não fechou direito, 50 litros em um dia. Água, sabendo usar, não vai faltar. Sabesp, governo de São Paulo, trabalhando por você.